Vamos pra outra partida agora das quartas de final, o Aparecidense fez o dever de casa e fez bem feito também, viu? Diante do Anápolis, abriu uma grande vantagem, cruzamento na área, quem sobe de cabeça? Ezequiel! Veio na área, Ezequiel entra e os zagueiros colocou o cabeção na bola e fez 1x0 pra Cidinha. Vai dar rata aí, gente? Ih, rapaz! Ih, pegou de rosca o goleirão Welles, a bola sobrou, Robert! Chute! Ih, Welles, que infelicidade, hein? Ih, a bola pegou na orelha da bola, subiu o chute e aí o Robert com categoria força colocou a bola na rede 2x0. Aí aos 44 do segundo tempo, o golpe de misericórdia, cruzamento na área, Igor Torres chegou, meteu o cabeção na bola e fez 3x0, complicando pro Anápolis no jogo da volta, domingo, 4 da tarde. Aí como é que fica? E o Anápolis vai ter que devolver os 3x0 e levar a decisão pros pênaltis? Ou ganhar da Cidinha de 4 gols de diferença? Convenhamos, muito difícil!